...o método terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, cumprindo o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Kiana Biondini, deputada que subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais, vai ser realizada audiência para debater sobre a demanda e formas de reconhecimento dos serviços prestados pela Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte e demais cidades da região metropolitana, e demais cidades da metropolitana política de segurança pública. Em votação, requerimento, os deputados com a prova permaneçam como se encontra. aprovado. Podemos encerrar? Oi, Zé. A felicidade dele. Oh, meu Deus. Graças a Deus. Convocou-lhe bem. Convocou-lhe bem. Tem mais nada não? Nossa Senhora. Vamos convocar aqui? Vamos convocar aqui o secretário de governo, vamos? Depois do que aconteceu ontem, vamos colocar. Vamos botar o assessor também, que estava por aqui. Não. Quem era? Quem era? Os que estavam forçando requerimento de deputados, entendeu? Os que estavam forçando requerimento de deputados. Se for convocar o Zé, o Hernando. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 9 de novembro, às 11h30. 30h, determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos. Obrigado.